Olá, pessoal! Vamos para o nosso minicurso História e Geopolítica do Irã. Nesse minicurso, aqui no repertório, você terá um conteúdo um pouco mais aprofundado do que as aulas do repertório, as aulas principais, as aulas Pocket. Eu quero trazer esse espaço aqui dentro, que eu estou chamando de minicurso, para a gente dar essa ênfase em um tema específico com mais profundidade. E um grande diferencial aqui dentro do repertório em relação ao minicurso é que você vai poder ter um certificado. Você vai ter um critério para você assistir esse conteúdo. Se você atingir esse critério, você vai adquirir o seu certificado aqui do minicurso do Irã. Então, ao você concluir, você vai estar certificado da História e Geopolítica do Irã. E tudo o que você precisa saber sobre esse país, que cada vez mais você percebe que vem ganhando importância dentro do nosso cenário geopolítico, quanto mais você entender, quanto mais você compreender a mentalidade, a história, como pensam os iranianos, mais você vai entender o mundo que a gente está vivendo agora. O Irã já é protagonista geopolítico e vai ficar ainda mais um protagonista geopolítico no mundo. Nesse minicurso, eu vou separar em algumas aulas as nossas temáticas. Eu vou abordar nessa primeira aula e na segunda aula algo mais técnico sobre o Irã. Então, a gente vai falar sobre onde é que fica o Irã, a população, a etnia dos iranianos, a língua dos iranianos. Ou seja, a gente vai dar uma geral sobre o Irã, tanto nessa primeira aula quanto na segunda. A questão do relevo, a topografia do Irã, como é que funciona, o que é que isso influenciou. Na outra etapa, a gente vai falar da história do Irã. A gente vai entender que regime é esse que está implantado lá no Irã. e que todo mundo não entende direito o que é, é uma teocracia, tem um ayatolá, mas morreu o presidente agora e esse presidente mandava em alguma coisa e não mandava. A gente vai entender essa revolução islâmica que houve dentro do Irã. Vou falar um pouquinho da história do Irã. E depois a parte da geopolítica atual do Irã. Como é que o Irã se relaciona com o mundo? E qual o risco desse mesmo Irã entrar em um confronto generalizado com, por exemplo, Israel ou Estados Unidos, que é outro inimigo seu, ou com a própria Arábia Saudita, que divide ali a região do Oriente Médio com o Irã. Tá bom? Então, esse é o nosso foco. A gente vai abarcar tudo o que a gente precisa saber sobre o Irã neste minicurso aqui no repertório. Tá bom? Vamos lá, vamos para a aula. Olha, aqui na nossa capa de aula, nós temos uma imagem do ayatolá acenando para a sua população. O ayatolá, e é um assunto que a gente vai chegar ainda aqui dentro do nosso minicurso, O ayatolá, ele é um líder supremo do Estado iraniano, mas ele é também um líder máximo religioso da vertente islâmica que o Irã predomina. Existem vertentes dentro do islamismo, que é a religião islâmica, que uma dessas vertentes é o xiismo. E quem é adepto do xiismo, ele é islâmico xiita. A gente vai chegar lá, a gente vai falar sobre isso ainda aqui dentro do nosso curso. Mas o ayatolá, ele é o líder máximo dos xiitas. E no caso do Irã, como a religião está completamente unida ao Estado, ele também é o líder máximo do país, do Estado iraniano, do país como um todo. Lá, o Irã, ele é uma república teocrática. Teocracia é aquele governo de Deus, onde o representante está, de fato, representando Deus aqui na Terra. Então, república teocrática é o formato que o Irã hoje é governado. Mas ele nem sempre foi assim. A gente vai falar sobre isso também. Vamos falar um pouquinho da história do Irã, para você entender como o Irã chegou nesse modelo que ele é atualmente. E esse é um ponto importante de você entender. O Irã nem sempre foi assim. O Irã nem sempre foi um antagonista dos Estados Unidos. O Irã nem sempre foi um antagonista de Israel. A gente vai entender isso. Mas essa imagem, ela representa muito o Estado iraniano hoje, atualmente. Tá bom? Observe. Onde fica o Irã? E aí, para a gente ter noção exata de onde fica no planeta Terra, e a gente sempre tem que olhar o mapa, o mapa não tem como a gente fugir disso. É por isso que eu sempre digo, compre um mapa, compre um mapa, compre um mapa, bote na sua parede, bote na parede do seu escritório, parede do seu quarto, bote na parede da sua sala. Olhe para o mapa. O mapa é seu palco, é o seu planeta. Não ache que você sabe muito sobre o mundo. Não ache que você sabe muito sobre os continentes. Não ache que você sabe muito sobre os países. Você não sabe. Quando você abrir o mapa e olhar cada detalhe dele, você vai ver. Nossa, eu achava que esse país era menor. Nossa, eu achava que esse país era maior. Nossa, esse país fica aqui, tem certeza? A capital desse país é essa cidade? Nossa, esse país faz fronteira com esse. Você vai se surpreender. Tenho certeza disso. Compre um mapa, compre um mapa, compre um mapa. Ponto, só um mantra. Vou fazer uma camisa, compre um mapa. Olha, onde fica o Irã? Vamos para o mapa. Tá? Aqui, abri o Google Maps para vocês. Isso aqui é a região do Oriente Médio. Região do Oriente Médio, se você está aqui, você sabe que você tem a aula, lá no módulo Aulas Principais, você tem a aula sobre Oriente Médio. Assista essa aula, é muito importante. Porque lá eu abarco a região como um todo. Eu falo das características da região como um todo. Tá? É muito importante você assistir. Aqui é o Oriente Médio, tá? E o Irã é um dos países do Oriente Médio. Ele é um dos países, um dos estados nacionais que estão dentro dessa região chamada Oriente Médio, que não é um continente. Continente é África, é Ásia, é Europa, Oceania, América. Isso é continente. Já o Oriente Médio é uma região geográfica. São países que estão em continentes diferentes, como por exemplo o Egito, ele está no Oriente Médio. Mas ele não está, na sua maior parte, na Ásia. Ele está aqui na África e um pedacinho do Egito está na Ásia. Todos esses outros países que estão no Oriente Médio aqui, eles estão no continente asiático, mas na região do Oriente Médio. E a Turquia, ela tem uma particularidade, olha, porque ela está em sua maior parte na Ásia, também dentro da região do Oriente Médio, e um pedacinho, que é o lado europeu de Istambul. Istambul, que é a principal cidade da Turquia, ela tem um pedaço na Europa e outro pedaço na Ásia. A maior parte da Turquia é na Ásia, que também é um país do Oriente Médio. Então, a região geográfica do Oriente Médio é um país que tem uma proximidade cultural, histórica e etc. O Irã, ele está aqui, é um país enorme. É o 17º maior país do mundo. É o 17º maior país do mundo, é o Irã. É um país grande. Pensa, a gente tem 200 países no mundo. A gente tem cerca de 200 países no mundo. O Irã é o 17º, ele está no top 20 de extensão territorial no planeta. E a população do Irã é de cerca de 90 milhões de pessoas. Há muita polêmica quanto à questão da população do Irã, porque tem contagem que conta os curdos. A gente vai falar sobre os curdos. Outra contagem que não conta os curdos, então é bem complicado. Mas cerca de 90 milhões de pessoas é a população iraniana. Que, em sua maioria, 60%, 70% dessa população, é da etnia persa. É o povo persa. Aí entra já um ponto importantíssimo para você saber. O Irã não é árabe. O Irã não é árabe. O Irã nem sequer fala árabe. O Irã é de outra etnia. O Irã é de outra língua. A gente vai falar sobre isso também na nossa segunda aula aqui do minicurso. Então, observe. O Irã está aqui dentro. Ele é um país asiático, continente asiático, e que está na região do Oriente Médio, na região geográfica do Oriente Médio. Pense. A gente está aqui falando de vários países próximos ao Irã, onde a maioria dessa população é árabe. Aí sim, muitos países aqui são da etnia árabe. A maioria da população é árabe. E fala árabe. Só que não é o caso do Irã. O Irã é uma exceção dentro do Oriente Médio. Enquanto a maioria da população do Oriente Médio é árabe, o Irã não é. Tá bom? Só existem persas, povos da etnia persa dentro do Irã? Não. Existem outras etnias também, como os curdos, que é outro povo, como os azeres, que é outro povo. Os azeres são aquele povo que tem maioria no Azerbaijão. Por isso o nome, azeres, Azerbaijão. É a etnia majoritária do Azerbaijão. Porém, há um povo azere que vive no Irã, assim como há um povo curdo que vive no Irã. A gente vai chegar nesse ponto ainda. Mas aqui eu quero entender, eu já estou acrescentando essas coisas para vocês. Então o Irã, olha, faz fronteira com o Iraque, que a gente vai ver a importância do Iraque daqui a pouco. O Afeganistão, Turcomenistão, Azerbaijão, e por aí vai. Ou seja, o Golfo Pérsico, o Golfo Pérsico é o principal ponto econômico do Irã. O Irã, para quem não sabe, é um grande produtor de petróleo. A gente vai falar disso quando a gente vai falar da geopolítica atual. É um grande produtor de petróleo, assim como outros países aqui do Oriente Médio. E esse Golfo Pérsico aqui, que é esse pedaço de mar que liga ao Golfo de Oman e depois vem para o Mar da Arábia e depois o Oceano Índico, está vendo aqui? Olha, ele é um dos maiores centros estratégicos e econômicos do petróleo no mundo. Grande parte da população, da produção de petróleo, do escoamento, do transporte desse petróleo para o resto do planeta sai daqui do Golfo Pérsico, vindo do Irã, vindo da Arábia Saudita, vindo do Iraque, tá? Então, percebem, interessante, o Iraque tem só uma brechinha ligada ao Golfo Pérsico. Olha, só esse pedacinho aqui, quase que o Iraque é um país sem acesso ao mar. Quase que o Iraque entra no rol dos países que não tem acesso ao mar. Mas tem acesso ao mar por conta desse pedacinho aqui, olha, que também liga dentro do Golfo Pérsico. Então, essa é uma geral da localização do Irã para você entender, tá? Se a gente volta aqui para o nosso material de aula, a gente vai observar a topografia do Irã. Preste atenção. Esse aqui é o mapa topográfico do Irã. O que é o mapa topográfico do Irã? É uma visão do relevo, de como funciona a topografia desse país. Observe que o Irã, ele é tomado por montanhas, por cadeias de montanhas, por cordilheiras de montanhas, né? E as duas principais cordilheiras de montanhas do Irã são a cordilheira de Zagros, essa aqui, olha, cordilheira de Zagros, é a maior de todas as cordilheiras de montanhas, das fileiras de montanhas do Irã. E a cordilheira de Elbrus, que fica aqui no norte, fazendo, banhado pelo Mar Cáspio, o Mar Cáspio aqui em cima. Deixa eu mostrar o Mar Cáspio para você aqui no mapa, só para você saber, eu não falei dele, né? O Irã, ele é banhado pelo Golfo Pérsico e ele é banhado também pelo Mar Cáspio. O Mar Cáspio é esse mar que, na verdade, é fechado, né? Ele é como se fosse um grande lago, mas é chamado de Mar Cáspio. Ele tem uma importância geopolítica grande, porque ele faz conexão desses países aqui, que, inclusive, países que não têm acesso ao mar, né? Ao oceano, como o Cazaquistão, o Uzbequistão, o Turcumenistão, ao Irã. Então, é uma localização importante, né? E ela banha essa cadeia de montanhas que a gente estava falando agora do norte do país e é banhado pelo Golfo Pérsico que eu falei para vocês, né? Mas, voltando aqui, observe que tem duas cordineiras importantes. Tem mais montanhas para cá. Perceba que o meio do Irã é que a gente vai ter uma área mais plana. Porém, porém, e aí entra outro ponto muito importante, porém, essa área é de dois desertos. O deserto de Lut e o deserto de Kavir. Kavir e Lut são dois desertos. Ou seja, é montanha para todo lado e ainda tem dois desertos. É um dos piores cenários geográficos de um país. Você concorda? Imagina para plantar num país desse. Para a gente ter uma agricultura próspera, a gente precisa de planície. Ou senão, a gente vai ter que gastar muito dinheiro para deixar o terreno plano. para poder plantar. Então, terreno montanhoso e terreno árido, desértico, como é o caso do Irã, são péssimos para a agricultura. São péssimos para o desenvolvimento. Imagina, teve um período da história em que a agricultura era a veia de qualquer civilização. Era a veia de qualquer civilização. Então, você imagina a dificuldade que o Irã tinha em termos de terreno. Porém, nós tivemos grandes impérios no Irã. no antigo Irã, na Pérsia. Nós tivemos grandes impérios. O Império Aquimênida, ou seja, o Império Aquimênida, que foi o primeiro império persa, do povo persa, ele foi um império dessa região, surgido aqui, dentro dessa região. Aqui, olha, o Império Aquimênida, ele surge aqui. O povo persa, ele surge aqui. era um povo que antes era dominado pelos medos, que é outro povo também da mesma origem dos persas, mas não é a mesma coisa, e que depois os persas dominaram esses medos, esses povos medos, e criou vários impérios. Tivemos vários impérios persas. Mas como uma civilização desse jeito consegue construir importantes impérios? Aí entra a importância dos vizinhos do Irã. aqui, nessa região aqui, é o Iraque, atual Iraque, que antes era a Mesopotâmia. Para quem não sabe, a Mesopotâmia era a área mais fértil do mundo. Se não a mais fértil do mundo, uma das mais férteis do mundo. É considerado o berço da civilização. É considerado o berço da agricultura no mundo, da revolução agrícola, do neolítico do mundo, da história. Ela é vizinha do Irã. Perceba, que apesar de todos esses obstáculos geográficos para desenvolver sua economia, o Irã tinha uma vantagem em relação a isso. O país ficava protegido. A civilização, aquele povo ficava protegido. Porque se você controlasse as entradas dessas cadeias de montanhas, você estava protegido. Você fazia o seu inimigo escoar para aquelas entradas e você trucidava. Vencia o conflito. E foi isso que aconteceu. A base das grandes civilizações persas, dos grandes impérios persas, militares. E é por isso que foi uma civilização muito bélica, muito militar, porque ela precisava ser. Ela não tinha recursos. Ou ela invade outros países, como dominou por muito tempo a área da Mesopotâmia, ou ela não sobrevive. Ou ela vai ser uma civilização extremamente pobre, porque a geografia não ajuda ela. E é por isso que os persas foram grandes impérios e, por exemplo, os mesopotâmicos nem tanto, porque eles tinham tudo na mão, os mesopotâmicos. eles tinham ali no seu habitat natural o foco do desenvolvimento econômico, agrícola. Já os persas, não. Vê que interessante. Como a geografia pode lhe fazer moldar um tipo de civilização para ele fazer mais guerra ou não, inclusive. Então, observe que nós temos essa questão geográfica, topográfica do Irã, do atual Irã, mas não era chamado assim na época, era Pérsia, como determinantes para a formação das suas grandes civilizações. O Império Pérsia foi um dos maiores impérios do mundo, foi um dos impérios mais poderosos do mundo. Isso tem a ver muito com a forma como o Irã se desenvolveu. Ele precisava se expandir, ele precisava buscar recursos e tinha como condição as montanhas para se proteger. As montanhas atrapalhavam a sua agricultura, mas lhe protegia os seus inimigos. Então, olha, montanha e deserto. Vamos fechar essa primeira aula aqui, a gente fazendo esse aparato inicial do Irã e da sua topografia e na próxima aula aqui do nosso mini curso de História e Geopolítica do Irã, a gente vai falar sobre a história da etnia iraniana, a etnia persa, a origem linguística do Irã também. Tá bom? Até a próxima aula.